oi oi meus amores sejam bem vindos à cozinha rápida e fácil finalmente sextou e hoje eu vim te trazer aqui uma deliciosa sugestão de sobremesa para o final de semana é um pavê de abacaxi com biscoito que fica maravilhoso e é muito fácil de fazer aproveita faz aí depois me conta nos comentários ok eu já vou te passar os ingredientes você vai precisar de duas gemas um litro de leite uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite três colheres de sopa de amido de milho uma colher de chá de essência de baunilha uma lata de abacaxi em calda biscoito de maisena a gosto e chantilly para decorar caso você não tem abacaxi em calda poderá utilizar um abacaxi picado dois copos americanos de água e um copo americano de açúcar cozinhe o abacaxi com água e o açúcar até ficar macio escorra a calda e utilize a fruta eu vou te passar agora um truquezinho que vai facilitar em muito preparo é dissolver esses ingredientes aqui antes de começar a receita coloque um pouco do leite para dissolver o amido de milho misture bem e em seguida adicione as duas gemas fazendo assim gente o creme vai ficar ficar super lisinho e em seguida adicione a essência de baunilha e misture levemente agora junte o restante do leite da receita a esses ingredientes dissolvidos e leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar sempre até engrossar e aí aí e aí e aí e aí Quando estiver no ponto desejado adicione a caixinha de creme de leite E misture rapidamente já com o fogo desligado Agora é só fazer camadas desse creme intercalando com o abacaxi picado e o biscoito de maisena E levar à geladeira para que ele esfrie um pouquinho Em seguida enfeitar com chantilly Não esqueça de reservar um pouco do abacaxi para decorar o seu pavê Para preparar o chantilly eu bati um pouco de creme de leite fresco até o ponto desejado e adicionei açúcar a gosto Caso você não tenha creme de leite fresco Poderá utilizar aqueles preparos para chantilly Ou ainda bater nata gelada e adicionar açúcar que também vai ficar uma delícia Ou se preferir poderá apenas colocar por cima da torta uma lata ou caixinha de creme de leite Sem bater nem nada, gente, que também fica delicioso O que não pode é deixar de fazer esse pavê É importante decorar com chantilly depois do pavê já frio Para que ele não perca a sua consistência Vamos lá e aí gostou dessa delícia se gostou aproveita segue lá no Instagram arroba cozinha rápida e fácil me marca na sua postagem que eu vou mostrar a sua receitinha no meu stories ok beijos e até o próximo vídeo se você ainda não baixou nossos e-books aproveita entra no link que está aqui no nosso inbox informações e baixe receitas deliciosas gratuitamente aí na palma da sua mão para assistir no seu celular